E aí tá pronto? Galera aqui tá me assistindo aqui sou eu, Nii Ford, eu vou falar legal para você Hey guys, watching me, my name is Nii Ford, a partir de agora eu virei youtuber, o que que eu falei? Youtuber, meu nome Traveling Gringo, gringo viajante, eu vou viajar no país inteiro do Brasil, no mundo inteiro, a partir de agora eu vou mostrar novidades desses países para vocês, comidas dele, como eu gosto de fazer comida, comida africana, amalá, que é feito de farinha de trigo dentro da água e com óleo, com sal e com quiabo, aquele quiabo com barba, que barba mesmo, aí você pega com molho de tomate, bastante pimenta, com frango, cucurucu, cucurucu, porque na África, frango faz cucurucu, acho que no Brasil faz cocoricocó, eu não sei como no seu país, mas a partir de agora eu vou começar a mostrar novidade desses países para você, e também eu vou entrevistar pessoas, nós vamos cantar junto e dançar, faz qualquer coisa só para deixar vocês serem felizes, para vocês serem novidades, que legal, então não esquece, objetivo meu agora é atingir 10 mil visualizações, 10 mil pessoas aqui vão me seguir, e você que está me assistindo, é você mesmo, é você mesmo, então vai lá, me segue, viajante gringo, viajante, traveling gringo, eu vou falar inglês, francês, africano, espanhol, francês, baiano, urso, qualquer que seja, só para deixar vocês ligados, yeah, amista loba loba, what you want is some bombastic, romantic, fantastic loba, shaggy, amista loba loba, yeah, acabou, gasolina, eu vou contar coisa legal, eu estou aqui no Brasil, 10 de agosto, dia 23, eu vou ficar até mais ou menos dezembro, aí depois eu vou para Estados Unidos, eu vou cantar no America's Got Talent, dia 17, Nova York, fica ligado, meu canal traveling gringo, em português, gringo viajante, eu vou contar novidade para você, eu vou trazer pessoas famosas, entrevistas, entrevistas, e também pessoas simples, humildes, da África, de qualquer país, para deixar vocês ligados, yeah, eu vou cantar uma música agora, para encerrar esse primeiro apresentação meu, não esquece, traveling gringo, yeah, yeah, eu vou cantar a música do Buffalo Soldier, a Buffalo Soldier, a Dreadlock Araster, I'm just a Buffalo Soldier, in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting on a rival, Buffalo Soldier, fighting for survival, acabou, gasolina, game over, feliz ano novo, happy new year, foi!